E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, mesinha cheia para mostrar produtos para vocês em relação a referências da semana 10! Hoje a gente já encerrou a semana 11 e tamo aí com a mesa carregada da semana 11 para vocês, 10! E temos importados também, eu já vou aproveitar e vou mostrar tudo! Antes de tudo, só para reforçar, lembra aí, tem o estoque todo disponível para vocês comprarem, pode chamar no zap, pode entrar no site www.mãecaseagora.com.br, está tudo aí na tela para vocês, basta vocês acessarem! Galera, olha que lindo! Começar pela vitrine, que eu vou falar a verdade para vocês, eu estou muito chateada que eu fiz cadada, era para ter mais 3 dessa em estoque, porém, a Gia aqui não lançou o código da atividade semanal e só vieram 3! Fazer o que, né? Acontece! Então vamos lá! Tem as redondinhas da Páscoa, gente, esse é um momento para você já adquirir para fazer os presentinhos Páscoa, viu? Então olha só que show, ó, tem aqui a rosinha, tem a verdinha, nós temos a atividade semanal a Refri Box 400, essa sim, eu recebi duas, era grátis, né? Aquela ali tem a taxinha, acabou que não veio. Tem aqui, olha só, do Mickey, gente, eu particularmente estou apaixonada nesse kitzinho, olha que graça, né? Isso aqui, sabe o que eu acho que é bacana? Que eu sempre comento, para presente, gente, tem uma criança trabalhada a presente, olha que daí é mais legal, né? Com certeza a criança vai usar e muito, é muito difícil de ganhar, né? Então faz uns kitzinho, sabe? E outra, outra ideia, aproveita que agora está na promoção, faz igual a minha tia, deixa uns pacotezinhos pronto. Minha tia deixa, porque a Giovana agora aqui diminuiu um pouco, mas ela sempre tinha muito aniversário. O que a minha tia fazia? Fazia packs de presente, então ela sempre tinha lá na casa dela, uns packs de menino e de menina. A Giovana até aniversário, ela pegava, fazia um embrulho e levava, sabe? Por quê? Agora você economiza, porque pega na promoção, depois não vai ter, e aí não passa puro também, né? Ai, o que eu vou comprar? Olha que presente mais lindo, eu amaria ganhar um packzinho, tanto do Mickey como da Minnie, coisa mais linda. Uma coisa que eu gosto muito, ou melhor, a Olivia gosta, e agora está bonitinho. Ela pega nos bichinhos e fica assim, ah, 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 ela fica apontando os bichinhos no copinho. Esse aqui é o novo, vamos falar assim, a nova linha Baby, né? Que eles colocaram, tem vários produtos nessa estampa, tem pratinho, potinho, redondinha. E esse copinho, gente, a Olivia ama. Ela sempre toma a aguinha dela aqui, ó, esse geodei leite também, e é super de boa pra ela, muito fofinho, né? E ela gosta bastante, eu tenho certeza que seu baby em casa vai gostar. Outra coisa também de ideia, gente, mamãe vai ganhar, né? Você quer dar um presente pra alguma amiga, irmã, parente, enfim, que vai ganhar baby? Faz kitzinho, tipo pratinho, arredondinho, copinho. Gente, isso aqui, por experiência própria, a gente usa demais. Tudo, todos os itens, que vai sair e leva uma frutinha. Vai, não sei o que, pega um lanchinho, vai, não sei o que, pega água. Então, vale muito a pena. Ó, tem aqui a de água de um litro, tá? Essa aqui vai vir as outras escritas também, então, quem quer fazer coleção, aproveita agora, já faz a compra dessa daqui, que tá no valor promocional. Eu tenho a Eco de 500ml, que é uma cor lançamento também, que eles trouxeram. Olha que linda, gente, essa cor. É libélula, se não me falha a memória. Muito fofa, né? Ela é azul, só que, tipo, parece que conforme você mexe, ela dá até um fundinho roxo. Eu tive essa impressão, mas agi aqui, cor. Gente, agora, as estrelas da vitrine, né? A organização do freezer que a gente precisa. Olha isso. Olha isso aqui. Nós temos aqui a feijão mix, arroz, tempero, molho de tomate, carne moída, mais um tempero, frango e os legumes na caixa ideal. Então, são duas já de lançamento, né? Da caixa ideal. São dois jeitosos e são três modelos, né? De jeitosinhos aí. Todos disponíveis pra compra. Com aquele precinho que eu sei que vocês amam, porque eu amo também, que é aquele preço promocional, né? Tem coco ralado da linha Popbox. Esse lançamento aí pra vocês, olha só. E é legal que ela já vem com o bico dosador. Eu acho super válido pra coco ralado. E o granulado também, olha só. Ambos vieram com o bico dosador. Então, olha que você vai, você já usa, né? Salpicando. Agiliza muito. Atividade semanal, que a gente fez arte. Refibrox, um litro e meio, gente. Olha que linda essa cor. Faz super conjunto com aquelas outras que já vieram. Então, jarrinha micropusca, não me canso de falar que esse produto aqui é maravilhoso pra ter em casa. Eu tenho a minha, vira e mexe, vocês venham usando. Pra derreter um chocolate, é sucesso fazer gordice. Tem a jarrinha. Gente, essa jarrinha, eu amei essa jarrinha. Inclusive, até peguei uma pra mim. Pra espremer um limãozinho rápido, né? Quer ralar alguma coisinha rápida. Quer separar um ovinho da gema, né? Que tem muita receita aí que não vai o ovo em si, né? A gema somente clara. Pra guardar. A gente vem aqui, ó. Pra baixo. Ó. Pra baixo. Pra baixo. E aí, a gente fecha. Olha que sucesso. Que graça. E o legal é que, ó, a tampa da jarrinha que eu acabei não mostrando, ó. Tem o dentinho pra segurar se tiver uma semente ou pra sair todo o líquido de uma vez. De atividade, da atividade não, das ofertas da semana, eu acabei pegando esse escorredor. Olha que linda a cor, gente. Eu tenho em casa de uso também desse escorredor. Apaixonada sou. E ele é legal que dá a largura da minha pia. Então, eu escoro ele na pia, tipo, aí deixa lá escorrendo já dentro da pia mesmo, sabe? Chegou de importado. Fuso é um ralador. Eu tenho três ralos aqui, ó. Ralinho estrela. O fino. Com parmesão, hein, gente? E esse aqui é o ralo grosso, ó. Ralinho grosso, tá? São três ralos aí que a gente recebeu do Fusion. Consegui trazer aí pra vocês. Agora, gente. Trazer até perto aqui. Olha isso aqui. Que perfeição. Esse jogo que a gente trouxe, importado. Olha que fofura. Eu tenho aqui a Minnie. O Donald. Olha a estampa disso, gente. Tenho a Deizoca. Que fofa. Né? E o Mickey. Mickey Mouse. Então, tenho eles aqui. Tem esse kitzinho aqui também. Que eu particularmente achei bem fofo. Eu gosto dessa caneca aqui, que os dedos encaixam. E ainda tem aqui, ó. Parece que tem, tipo, a peguinha, sabe? E aí, o unicórnio aqui na frente. E ele com os oi fechados. Olha que fofo. E a mesma coisa pra quem? Pra redondinho, ó. Tem ele com os oi fechados. Tem o unicórniozinho. E ainda tem aqui, ó. Que fofura. Eu acredito em unicórnio. Lindo esse kit, gente. Maravilhoso. E, ó. Pra quem gosta de rosa. Consegui trazer Burger Express. Gente, pra mim isso aqui. Ele tá entre rosa e roxo. Ó. Tá vendo? É esse tom que vocês estão vendo aí. Tá? Eu não sei nem que cor que eu vou colocar no site. Se sobrar pra ir no site. Porque eu vejo rosa, eu vejo roxo. Copo pra viagem. Bubuleta. Gente, olha esse copo. Que lindo. Perfeição. 470ml. Sou apaixonada nesse tipo de copo. Tem alguns em casa de uso. E agora, olha esse jogo aqui. Olha a jarra. Perfeita. E olha os copos. Que lindos. Maravilhosos, hein? Então, são esses os produtos que nós recebemos entre nacionais importados nessa semana, né? De recebimento de caixa da semana 10. E se você quiser comprar, entre em contato. Berra, grita, chama, agir. PDA em si. Não vou mostrar porque eu já mostrei nos vídeos anteriores. Tá bom? Beijo! Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreva no canal. Ativa sininho. Valeu? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho